Deixa ser como o luar A minha vontade como águia Ser a águia sem nenhum problema Ser a gota ou o grão de areia A minha unidade do deserto e do mar A coisa pequena pelo tempo, a claridade Do sol promissor Como índio, ser o índio E valer a pena E valer a pena Sem outra razão E valer a pena Ai, se eu pudesse ter a paz Para te dar um pouco do seu Um pouco do sonho Um pouco de paz Sem outra razão Já valia a pena Ser de rir e de chorar Ser do meu momento Como o vento Ser o vento E a sua afeição Ter da flor a sua essência Só pelo prazer Só o ser Só o ser Sem a condição Amar-te só porque sim E valer a pena Só o sim Só o sim Sem a explicação E valer a pena Sem outra razão E valer a pena Ai, se eu pudesse ter a paz Para te dar um pouco do seu Um pouco do sonho Um pouco de paz Sem outra razão Já valia a pena Uh oh Um pouco de paz A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL